Agora vamos para mais uma função, uma das mais difíceis aí, que o pessoal geralmente não consegue fazer no SIS. Eu vou destrichar e deixar tudo muito básico e fácil para você. Muitas das vezes essa função é muito avançada porque tem relacionamento com a data, às vezes data e hora, né? E questão de período. Então eu quero pegar na minha base Excel um período específico. Vamos ao exemplo, a nossa tabela de ordens, a gente vai fazer isso na prática já. Eu tenho ali uma tabela cheia de dados, né? Um exemplo aí é o nosso banco de dados fictícios, né? Então eu tenho ali várias datas, tem data e hora. E aí no meu banco de dados, por exemplo, eu já tenho um fluxo lá que eu apago dados somente desse ano. Beleza, apaguei somente dados desse ano. Eu quero subir para o banco de dados somente os dados desse ano, né? Porque eu apaguei desse ano, eu quero subir o desse ano para fazer aquele cheque ali. No processo posterior, a gente vai ver essa questão de período, né? Apagar de um período na base e subir o mesmo período para não dar conflito ali. Mas vamos supor, nessa base toda aqui, ó, eu já subi algum ano lá para o meu banco de dados. Mas eu quero filtrar um específico. Ah, não. Eu quero somente, dessa base toda, somente o ano de 2019. Ou então somente entre um dia e outro dia, né? Em períodos diferentes ali. Ou então eu quero extrair, via comando SQL lá no nosso Sys, né? Do Excel. Eu quero extrair somente a data, eu quero extrair somente o dia, o mês ou somente o ano. Então eu vou mostrar para vocês, né? No nosso Excel ali, ou no seu Excel que você está trabalhando aí, vai ter ali, ó, a nossa coluna de data, né? Esse aqui, que tem data e hora. Eu posso fazer o quê? Eu posso extrair o ano dessa data, posso extrair o mês dessa data, o dia. Ou então simplesmente, ó, extrair a data, né? Não quero a hora. Para mim a hora não importa, eu quero somente a data. Então eu fiz uma extração também. E essa data, para mim fazer o filtro, né, de período, eu tenho que transformar o quê? Essa extração novamente em data, né? Então eu vou fazer ali uma conversão do nosso left, que a gente vai fazer na prática, para uma data e fazer o nosso filtro. E daí sim, depois tem o comando o quê? O between, que a gente vai pegar. A gente já aprendeu os filtros, né, avançados lá no nosso SIS. Então eu vou ensinar filtros agora de quê? Para a gente fazer entre períodos. Então eu vou pegar entre período, vamos supor, 1 do 1 de 1 ano até o final do ano, até o mês 12. E aí você escolhe o período que você necessitar aí, tá bom? A gente vai aprender tudo isso na prática. O comando está aqui, ó, bonitinho. Eu vou deixar um bloco de notas, né? O comando já finalizado também, lá no nosso material, né, do nosso curso completo, você só vai trocar o quê? Essa coluna aqui, ó, de create at, que é a nossa coluna de data, pela coluna, pela data que você está no seu Excel, né? Então você tem uma coluna lá chamada data venda. Você vai trocar o create at por essa coluna, né? E aí pelo comando você já vai aprender e dominar. Então eu já salvei isso aqui lá no nosso comando, né? Esse comando que tem o nome de comando, datas, avançada, Excel, depois eu vou trocar esse nome aqui, mas está lá no nosso material para você treinar também. Então beleza, eu fechei lá o nosso projeto, eu vou clicar lá no nosso, é, é solução de aula, né? Nosso pacote, eu vou criar mais um novo aqui, ó. Lembrando que sempre eu vou salvar e deixar tudo isso disponível de material de download para vocês, né? Então, New Seas Package, eu vou criar um novo pacote. Ele vai abrir aqui embaixo para mim, ó, pacote 1, né? Eu vou dar um F2 que eu vou criar um novo nome. É, agora eu estou no 14, né? 14, underline, projeto número 14 ali da nossa, do nosso curso completo. Vou dar o nome aqui, ó, de 14, underline, datas no Excel. Vou salvar com esse nome que aí você vai conseguir identificar, né? Então tudo referente a data, você vai lá, datas no Excel. Bom, né? E agora sim, já que eu renomeei, eu vou abrir, né? Vou fechar todos os projetos e na nossa tela aqui, sem nada, eu vou já puxar a nossa tarefa de fluxo de dados. Então eu vou pegar e arrastar para cá. Já vou dar duplo clique que a gente já vai mapear a nossa origem. E a gente vai utilizar a nossa planilha de ordens, né? Onde tem aqui data, data e hora, que é o nosso exemplo que a gente vai precisar certinho lá, tá bom? Então eu vou minimizar aqui que a gente vai mapear esse Excel lá. Então eu já criei, né, a nossa tarefa de fluxo de dados. Dei duplo clique e já vou puxar a nossa origem Excel. Eu vou puxar aqui, ó, origem Excel. E já vou abrir, já vou dar duplo clique aqui, ó, que eu vou mapear qual que vai ser a nossa origem. Às vezes você pode ter alguma origem aqui que você já mapeou, mas se não tiver nenhuma ainda, você vai clicar em New. E aí em procurar, você vai mapear lá o seu Excel de origem, né? No nosso caso está aqui na nossa pastinha, né, de OXD, quer dizer, origem e destino do nosso curso. Está na pasta origem e arquivos em Excel. E eu vou buscar esse arquivo com o nome de ordens. Você procura ele aí, se você quiser seguir certinho, né? Então eu vou clicar em ordens e vou abrir. Excel 2007, 2010. Esse aqui a gente já sabe que é a primeira coluna, beleza? Se eu clicar aqui, ó, em Table View, já vai ver tudo, né? E se eu mapear o Sheets, quer dizer, a guia, já vai aparecer, ó, ordens e o símbolo ali de cifrão, né? Se eu abrir na nossa planilha ali, ó, a nossa guia chama ordens. Então esse é o nome da ordem e no final ele dá um símbolo ali de cifrão, tá bom? Se a gente já está mapeando para fazer o nosso Select lá na nossa consulta, né? Só que agora a gente já mapeou, beleza, a nossa origem, né? Eu posso até alterar o nome dela depois aqui, mas agora a gente vai fazer diferente. Eu vou colocar aqui, ó, SQL Command. E aqui eu vou começar a digitar os nossos comandos em SQL. E agora a gente vai começar a digitar aos poucos e a gente vai avançando cada vez mais nessa parte de data, né? Então se eu quiser filtrar um período ali diferente entre um e outro, né? Então por aí vai. Então primeira coisa, vou fazer aqui, ó, um Select asterisco, né? Pronto. Para trazer o quê? Todos os dados da minha tabela. E esse Select asterisco eu posso deixar o from embaixo aqui para ficar bem mais organizado, né? Pronto. E aí você pode escrever maiúsculo, minúsculo, deixa tudo bonitinho, né? Depois a gente vai aprender a usar, a manipular e aí depois você deixa bonitinho, né? Você pode escrever o from maiúsculo aí e aí depois faz tudo bonitinho aí como manda o figurino, né? E agora eu tenho que passar o quê? Eu tenho que mostrar para o SIS qual que vai ser a minha guia do Excel, né? Eu já mapeei aqui qual que é a planilha. Agora eu tenho que mapear no from aqui qual que é a guia. Então eu vou passar entre cochetes aqui, vou dar um espacinho aqui, né? O nome da guia. Eu posso ir lá no Excel e copiar o nome da guia, ó. Ordens, está aqui. Ou então eu posso simplesmente digitar lá, se eu lembrar, né? Então ordens e aí depois do nome da guia eu tenho que digitar o símbolo de cifrão para ele reconhecer que eu estou falando que aquilo é uma guia específica lá no Excel, né? Então eu vou clicar no preview. Ele vai abrir certinho, ó. Mostrou todos os dados aqui, ó. Vamos ver. Mostrou ID, Create At, Customer ID e o status aqui também, ó. Beleza. Certinho. Agora a gente vai começar a manipular os nossos dados. Agora eu trouxe todas as colunas, né? Select asterisco traz todas as colunas. Se eu quiser adicionar uma coluna nova que eu vou mostrar para vocês de exemplo. Por exemplo, eu quero extrair da minha coluna Create At somente o ano. Então o que eu vou fazer? Depois do asterisco eu vou colocar um vírgula que eu vou inserir uma nova coluna, né? Isso lá no nosso Excel não. Eu vou criar aqui no sys, ele vai fazer a função para mim e vai trazer os dados. E esses dados eu posso levar para onde eu quiser, tá bom? Então select asterisco. Eu vou colocar vírgula que eu vou colocar uma nova coluna. Vou colocar aqui, ó. Err, que é a função, né? Que traz ali o ano. E eu tenho que passar entre parênteses o nome da coluna. Qual que é o nome da nossa coluna? No nosso caso é Create At. Mas você vai passar o nome da coluna que esteja as suas datas aí no seu Excel, tá bom? Então eu vou passar aqui, ó. Ano de Create At. Beleza. Se eu der um preview, ele vai mostrar, ó. A nova guia, né? Que ele criou. Com o nome aqui que eu não dei o Alice ainda. Ficou um nome estranho ali. Mas ele criou, ó. Desse, dessa coluna de Create At, ele trouxe o ano para mim, ó. 2019 da minha data. Beleza. Se eu vir lá para baixo, ó. Tiver outra data aqui, ó. 2020. Vamos procurar um 2020 aqui, ó. Achei. Ele trouxe o ano de 2020. Beleza. Então funcionou a nossa função. Posso fechar e dar o nome para ele aqui, ó. As. Que é o alias, né? As. Ano. Beleza. Se eu der o preview novamente, ele vai trazer, ó. Ano 2019 da nossa data de Create At. E agora eu posso fazer a mesma coisa no comando Excel para os demais, né? Eu posso trazer o mês e o dia. Como que eu faço? Vírgula, né? Deu Enter e vírgula. Que agora eu vou fazer o quê? O ano, o mês, né? De Create At. Eu posso até copiar e colar aqui embaixo, ó. E vou trocar o E para Months. Months. Isso. Só você escrever aí, ó. Months que vai dar certo. Beleza? Data coluna Create At. Eu vou chamar ela de S mês. Só colocar mês aqui. Beleza. Então ele abriu aqui, ó. Vou abrir novamente aqui. Cliquei ali em preview, né? Ele trouxe o meu ano. 2019. Está aqui. E o mês aqui, ó. Ele está falando que é o mês 8. Beleza. Certinho. Trouxe o mês 8 também. Ele vai fazer tudo para cada linha lá. Tá bom? Então eu já tenho informações importantes. Se eu quiser fazer um filtro depois, né? Por exemplo. Eu vou fechar aqui, ó. Fazer um filtro. Eu quero fazer. É da minha ordem ali. Eu quero somente o ano de 2019. Então agora vamos testar, ó. Vamos fazer aqui o E, né? O E. O ano daquela coluna. Então eu posso pegar a coluna aqui, ó. Então eu já sei que a função é o quê? É o E de Create At. Então beleza. Fez aqui. O E de Create At seja igual a 2019. Beleza. Ele vai filtrar para mim na minha base somente o ano 2019. Se eu vir aqui, ó. Na minha base. Vamos procurar aqui, ó. Minha base. Abriu o preview, né? E só vai ter aqui, ó. Ano 2019. E aqui no meu Create At ele já filtrou. E aí se você não precisar dessa coluna de mês e ano, você pode apagar e fazer somente o filtro aqui também. É bem mais avançado, né? Só que a gente está treinando para a gente aprender a trazer a coluna e aí depois você faz o filtro e se você quiser você apaga ou não dá a base, tá bom? É mais para você ver que dá para filtrar daquela data e hora, né? Que a gente criou lá. Então da data e hora que tem tudo avacalhado lá, né? Data e hora. Eu consegui filtrar somente o ano. Dá para a gente fazer o mês também, né? Então eu quero o E do ano 2019. End, né? End. Quer dizer, eu vou filtrar o ano 2019. E o mês, né? Qual que é a função de mês? É o que, ó? Moth, né? Moth. A nossa coluna de Create Edge. Vou colocar aqui, ó. Create Edge. Então eu vou pegar o mês dessa coluna, seja igual a 1. Ele vai trazer o mês 1 do ano de 2019. Aprendendo das nossas funções aqui, né? Então se eu clicar em Preview, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para mim somente o ano de 2019 e o mês foi igual a 1. A gente criou as funções aqui auxiliares, né? As colunas novas que a gente criou. Mas aqui, ó, se você ver na nossa base original, que é no Excel, se você procurar tudo, não vai ter ano diferente, né? De 2019 e nem um mês diferente de 1, beleza? Então aqui você já consegue criar funções mais avançadas. Vamos retirar o filtro aqui, ó. Vou retirar esse filtro, né? Do E. A gente vai continuar as nossas funções avançadas. Eu posso retirar também o dia, né? Então eu vou colocar aqui a função day, que traz o dia ali da nossa coluna específica. E qual que é a nossa coluna? Create Edge. Posso copiar e colar ela aqui embaixo, ó. Create Edge. E agora eu abri aqui, ó. Ele trouxe certinho a nossa data. Ele trouxe tanto o dia, né? Que eu não dei nome, colocou nome estranho aqui. Mas é o dia de 28. Mês 8, tá aqui, ó. Mês 8 e o ano 2019. Se eu quiser fazer um filtro de dia aqui, eu posso. Eu passo o E, né? É o filtro. É o dia de Create Edge seja igual ao dia que eu escolher, beleza? E posso renomear aqui, ó. S dia. Bom? Então aqui vai aparecer certinho, ó. Dia, mês e ano agora da nossa coluna aqui, ó. Agora sim, vamos avançar ainda mais. E lembra que no finalzinho, vou mostrar pra gente como filtra períodos ali. Entre um período e outro, né? Tem uma dica especial porque é invertida ali o dia e mês. E a gente vai ver tudo isso lá no finalzinho, tá bom? Então aqui a gente já tem uma noção de como tirar mês, ano, dia. E aí você pode usar essas funções, né? Que a gente criou aqui para fazer os seus filtros, né? Tô criando colunas novas pra mostrar pra vocês o valor real do que aparece. E aí você pode utilizar nos filtros. E agora, um exemplo. Eu vou clicar no Preview novamente, ó. O nosso Create Edge aqui, eu tenho data e hora, né? Então vamos supor que pra gente não importa a hora. Pra hora, pra mim não importa. Eu quero somente a data. Como que eu vou extrair? Eu vou utilizar a função Left e vou escolher o tanto de caracteres que eu quero pegar, né? Da esquerda pra direita. Então ele vai começar aqui, ó. Da esquerda, né? Vai começar daqui e vai ir pra direita, né? Então quantos caracteres que eu quero? Eu quero aqui, ó. Eu vou já pensar em quantos caracteres eu vou extrair somente a data. Então aqui, ó. 28, eu tenho 2, beleza? O 08 aqui, eu tenho mais 2 caracteres, né? Então, beleza? E aqui, ó. Mais 2019, eu tenho mais 4 caracteres. Então o total eu tenho 8. E tem mais as duas barrinhas, né? Então mais uma barrinha e duas barrias. Então são 10 caracteres. Então agora vamos lá no nosso comando pra gente extrair somente a data? Vamos ver se dá certo? Vamos lá. Vou fechar aqui, ó. Close. E vou criar uma nova coluna pra gente extrair somente a data. Então eu vou dar um Enter e vírgula. Qual que vai ser esse comando? Esse comando vai ser o quê? O Left, né? Vou colocar aqui, ó. Left. E entre parênteses eu tenho que passar 2 critérios. Primeira coisa. Eu tenho que passar qual que é a minha coluna. No nosso caso é a coluna Create Ads, né? Create Ads. Vou colocar aqui. Beleza? Ajustei aqui. Essa é a nossa coluna. Qual que é o próximo critério? Eu quero saber quantos caracteres eu vou pegar após... Começando da esquerda pra direita, né? O Left, ele começa da esquerda. Então eu já contei que são 10. Então eu vou colocar vírgula, 10. E vou fechar parênteses. Vamos ver se vai dar certo. Vou chamar aqui, ó, SXT de extração. Tá bom? Vou colocar aqui no Preview. Agora vamos ver, ó. Se ele trouxe a extração certinho pra mim. Agora sim, ele trouxe certinho, ó. Ele trouxe e extraiu somente a data dessa hora aqui, né? Dessa data e hora que a gente tinha na coluna original. E aí você pode levar isso pro seu relatório final também. Tranquilo. Você cria uma nova coluna, né? Somente com a data. E aí você exclui isso aqui. Tem como fazer conversões de dados nas nossas tarefas aqui também, né? Nossas tarefas tem várias conversões de dados. De colocar somente a data. Mas como a gente tá falando em específico do comando SQL no Excel, então é bom você já aprender tudo aí de vez, né? E agora sim, ó. Beleza. Fiz aqui, deu certinho e tal. Só que agora, beleza. Eu quero filtrar. Eu já aprendi a filtrar por mês. Já aprendi a filtrar ali por ano, né? Mas agora eu quero filtrar um período. Como que eu faço pra mim filtrar um período específico? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, dados de 2019, né? E temos aqui também dados de 2020, se eu não me engano, a nossa base, né? Então tem aqui, ó, 2019. Tem dados de 2020. Então vamos supor que eu quero um período entre 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. E aí eu vou excluir os anos de 2020, né? Porque muitas vezes na base você vai ter que excluir. Por exemplo, na minha base eu tenho ali no Excel vários anos. Mas eu quero levar pro meu banco de dados, por exemplo, somente o ano de 2019. Dessa base toda aí. É o que mais vai acontecer ali no seu dia a dia, né? Quando a gente faz esse comando left aqui, ó, ele traz, é como se fosse um string, né? Como se você estivesse retirando ali um texto. Então você pode converter isso em data novamente. Como que a gente faz pra converter essa parte aqui, ó, de left, trazendo somente a data e esquecendo da hora ali, né? Ele vai trazer só um 00, mas quando você levar pro seu banco de dados ele vai eliminar essa hora. O que que eu posso fazer? Eu posso ter a função aqui, ó, vamos adicionar mais uma função aqui, ó. Vou colocar, depois do left, né? Vou colocar vírgula. E a função chama sedate. Que é a função que vai converter novamente para a data um string que eu passei. E aqui, ó, vou colocar qual que vai ser a conversão. Qual que vai ser entre parênteses, né? Vou colocar aqui, ó, entre parênteses. Qual que vai ser o termo, né? A cláusula ali que eu quero converter. No meu caso eu quero converter isso aqui, ó. O que que eu fiz? Eu fiz o left da minha tabela ali, da minha coluna de data, tirando 10 caracteres. Então eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar essa parte e vou colocar entre parênteses aqui dentro, ó. Então nota que tá sedate, né? Entre o parênteses, a função que eu fiz, que eu quero converter para a data novamente. Beleza, só deu uma organizada e vou colocar em preview. E agora sim, ele transformou novamente para data, né? Aqui ele já voltou com o formato 0000. Mas aí quando você levar lá para o seu banco de dados, ele vai eliminar esse 00 aqui. E ele vai entender como data novamente e não mais como string, né? Quando a gente passa o left, ele entende ali como texto. Dependendo ali, quando você for passar pelos fluxos, ele já converte automaticamente e já entende que é data, tá bom? Mas caso ali dê algum erro, você pode usar essa função sedate para converter. Então agora a gente já passou por todas as conversões, né? Então vamos fazer agora o nosso filtro. Para o nosso filtro, eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar essa parte aqui. Essa parte de data aqui também, para a gente não vai importar muito não, tá bom? A gente colocou aqui, ó, ano, mês. Aquelas funções de conversões eu vou apagar. Deixar aqui somente ano, mês e dia aqui só para a gente verificar no nosso filtro. Para mostrar específico, a gente vai utilizar a função where, né? Que é o filtro e mais between, que é entre dois valores ali, né? Entre um e outro. Então eu vou colocar aqui, ó, select asterisco, né? A gente trouxe todos os dados. Eu já criei ali nossas colunas auxiliares que eu posso fazer os filtros, beleza? E depois do from, eu vou colocar aqui, where. Que é a nossa restrição, né? Where. O que é que eu quero restringir? Eu quero restringir a minha coluna de create add, que é a minha coluna de data aqui, né? Tá entre parênteses, mas eu não vou tirar. Eu posso colocar somente a coluna aqui. Caso tenha espaço, alguma coisa, você vai colocar a coluna sua aí entre colchetes, né? Se tiver caractere especial. Então aqui, ó, não tem, mas aí você vai, se tiver espaço, ponto e vírgula, um asterisco aí, qualquer caractere especial, o nome da sua coluna, você tem que passar ela entre colchetes para reconhecer ali o caractere especial, tá bom? E aqui eu não precisava, mas eu vou passar aqui. Então quando a minha create add, né, minha coluna de data, seja... Então quando for between, é que é o valores entre um e outro. No nosso comando SQL, eu uso a opção between, né? Então eu vou escrever ela aqui, ó. Vou colocar entre maiúsculo, né? Between. Tem que escrever certinho. Então quem estiver entre um valor e outro, posso passar os valores aqui embaixo, ó. Lembrando que quando for data, eu tenho que passar aqui, ó, o valor x, né? And, o valor y, que é o meu valor menor. Então eu tenho que passar a menor data, and, a maior data. Só que tudo isso, para reconhecer no sys, eu tenho que passar as datas entre jogo da velha aqui, para ele entender que é uma data, né? E também, ele inverte o dia com o mês. A gente vai fazer na prática aqui, tá bom? Então quando a minha coluna de data, between, estiver entre. Aí eu vou colocar aqui, ó, a primeira data entre jogo da velha, né? Então eu vou colocar aqui, ó, entre jogo da velha ali, esse tralha-atalha que a gente já conhece. Então agora vamos colocar a nossa data aqui no meio, né? Só que lembrando, primeiro vai ser o mês, o dia e depois o ano. No comando SQL, ele inverte ali, tá bom? No nosso sys, ele inverte. Então primeiro eu tenho que passar o mês, o mês vai ser 1. Dia, dia 1 também, de 2019, beleza? Antes, né, que eu vou fazer o próximo critério, vou passar a próxima data. Tem que passar a data mínima e a data máxima. E qual vai ser a minha data máxima? Eu vou colocar aqui, ó, o jogo da velha novamente, né? O jogo da velha ali, o tralha-atalha, o hashtag que você já conhece. E ali eu vou passar a data final. Então eu quero o período entre 1 de 1 de 2019 até qual dia? Então eu quero o mês 12, primeiro vem o mês. Agora aqui que você não pode confundir. Primeiro, o mês 12, barra. Qual vai ser o dia? O dia 31, tá vendo que ele inverte? E barra 2019. Então ele vai pegar entre o período do dia 1 do 1, que é 1 de janeiro, até o mês 12, né? A gente vai colocar o mês antes aqui. Se tudo é certo, quando a gente clicar no preview, ele vai fazer o filtro pra gente aqui. Então eu puxei aqui, ó, e vamos ver se tem dados somente do ano 2019. Aqui não é para aparecer 2020, né? Então vamos ver aqui, ó. 2019 até o final. Beleza, nosso período parece que funcionou. E se eu quiser alterar o exemplo? Eu quero somente de janeiro e fevereiro. Então eu altero aqui, ó, o mês 1 do dia 1. E aí eu tenho o ano que é 2019, né? Então eu quero de fevereiro, né? Janeiro e fevereiro. Então eu já passei o mês 1. A próxima data vai ser o quê? Só quero também ao mês 2. Eu vou colocar aqui, ó, mês 2 até o dia 31. Então eu ia pegar do dia 1º de janeiro até o dia 31 de fevereiro. Vai ter dados só de dois meses aqui, tá bom? Então preview, né? Aqui já deu o erro falando que... Ah, é fevereiro, né? Então fevereiro provavelmente não tem 31. Se eu alterar aqui pra 3, né? Então teria 3 meses ali de dados, né? Se eu clicar no preview, ele vai abrir pra gente, né? Então muito atento com essa data, tá bom? Então ele vai pegar do 1, dia 1 do mês 1, até o dia 31 do mês 3. Nota que inverteu ali, tá bom? Isso aí tem que ficar muito atento, por isso que eu vou deixar pra vocês o comando ali salvo o nosso material, tá bom? Então aqui, ó, tem que ter dados do mês 1, 2 e 3, tá bom? Não pode ter nada diferente disso aqui na nossa coluna auxiliar de mês. E aí, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza. Tudo certinho. Se eu vir aqui no Create Ads também, só vai ter do mês 1, 2 e 3. E agora sim, ó, você consegue vir e alterar o período que você quiser. É só você alterar o critério aqui, né? Alterar a coluna que você precisa ir e aí você saber que a data é invertida, né? Primeiro vem ali o mês, depois o dia e depois o ano e aí é só alegria. Aí quando você cria isso, né, exemplo, eu fiz todo o meu comando SQL aqui, beleza. Quando eu clico em colunas, ele já vai aparecer as novas colunas que a gente fez, o mapeamento. Lembra que a gente criou? Então lá no meu Excel tem várias colunas, né? Mas tem aqui, ó, o ano, mês, dia. Essa coluna aqui foi coluna nova que eu criei, né? Então vai aparecer tudo para você também. Se eu clicar em OK e aí, né, inserir o novo fluxo de dados, eu vou inserir aqui, ó, o Multicast aqui e vou passar simulando que esse Multicast seria ali o nosso destino final. A gente não vai fazer para não ficar mais longa a aula ainda, né? Se eu habilitar aqui, ó, vou clicar no botão direito e vou habilitar o Data View. Então o que ele vai fazer? Ele tem que ir lá e filtrar somente aquele período que eu escolhi, né? Então eu vou clicar em iniciar, só para ele visualizar os dados aqui. Mas vai ser a mesma coisa que a gente está vendo no preview lá no comando SQL, né? Então ele vai rodar, vai gerar o nosso fluxo e já vai recopilar e carregando aqui. E aí sim, ó, ele já abriu, né? Já carregou. Agora sim, ó. Ele trouxe para mim, ó, 202.048 linhas. Se eu abrir aqui, ó, o mais, mais. Então eu abri aqui, ó, só maximizei, só para a gente visualizar os dados certinho, ó. Então no meu resultado final, eu queria ir lá para a nossa base, para o nosso banco de dados. E iria certinho, ó. Somente aqui é o mês e ano que eu escolhi, né? 2019 e o período entre o mês 1, 2 e 3. E agora sim, ó, posso fechar aqui. Eu já sei que o nosso comando está funcionando certinho, ó. Ele trouxe 2.048 linhas. No meu Excel lá, ó, vamos ver em ordens, eu tenho aqui mais de, deixa eu ver aqui, mais de 10.000 linhas, né? Tenho 10.000 linhas certinho. Então ele filtrou somente que naquele período que eu escolhi, ele trouxe somente o que eu quis. Então, validou o nosso comando avançado aqui de datas, ficou certinho, né? Eu vou deixar o script ali para você verificar, né? Que é invertido aqui, ó. Não esquece o dia, inverte com o mês lá no SIS do SQL Server, tá bom? Então vamos lá para a próxima aula que tem muito mais conteúdo avançado para vocês. E na próxima a gente vem, já finalizando, né? Com a nossa planilha de caquinha, onde você vai ver, tem vários dados distribuídos para todo quanto é canto, faltando, tem coluna mesclada, tem coluna aqui, dada ali, tem várias tabelas, né? Vários dados diferentes ali na mesma guia. A gente vai aprender a tratar tudo isso também e a gente finaliza esse comando básico, né? De SQL no Excel no nosso curso avançado. Então, como sempre, eu vou salvar o nosso projeto e deixar disponível para você lá. Então até a próxima, a gente vem com mais comandos avançados.